A magata vai jogar, vem para a fila amaroar, tua hora vai chegar. Tinha um talentoso, nossa bunda vai tacar. Vídeo mais de banana. Olha aqui, olha. Vídeo mais de banana, né? Bem passou. Tá denso, tá denso, tá denso. O que que tem na nossa refeição? Bolacha de chocolate de morango. Bolacha de chocolate de morango, vitamina de banana, densa. Me passa aí, vai. Passa aí. Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de comer, dois berços. Nossa! Preto. Mas a gente... Nossa, mano. Vamos lá. Sujava. Vamos, mano. Olha, eu queria saber se você gosta de dar aula para a gente ou não. Não sei qual a sua opinião sobre nós O modo que a gente age Opinião pra vocês, sobre dar aula pra vocês É um prazer enorme dar aula pra vocês Eu me toco muito em dar aula pra vocês Principalmente toda vez que eu dou A prova pra vocês E vocês não acertam uma Essa é a melhor parte Vamos começar aqui mais um dia, sexta-feira Daquele jeito Ó, no caderninho aqui As mulheres, mas sabe quem é melhor A loira A loira, meu amigo Agora vamos perguntar pros amigos aqui Ó, vai pra cá Ó, vem Vai pra trás Qual que é a pessoa mais bonita da escola? Repete, por favor Qual que é a pessoa mais bonita da escola? Vixe, já corta eu aqui Já corta eu aqui Pelo menos no nosso intervalo Tá mostrando, é o Yega? Vai pra trás, vai pra trás Pelo menos no nosso intervalo Eu não sou minha opinião concreta Tá, vamos ver aí Pra seguir, tá Nosso intervalo Nosso intervalo Amor, ele já tinha falado A do segundo ano É nossa Eu esqueci o nome da amiga Só vai falar Ele já terminou Ele já terminou Mostra o Yega, Daniel Fica aí atrás Pô Você quer participar? Quer usar o álcool Vai ficar com menos vergonha Olha aqui, meus amigos Pai Tudo ida, Dani Pai, Bahia Qual que é a pessoa mais bonita da lua? A menina Eu não sei o nome, parça Mas eu vou descrever Pelo menos o cabelo dela O cabelo dela é de dread Ela tem dread E ela tem... E a cuida da pele dela é morena Você quer arrumar essa minha pra mim? Olha a preta! Você falou mesmo que eu quero que eles gostem Não, eu falei que não Daís Arrumei B.O. O menino mais bonito da escola Não, o meu namorado, Leonardo Não, não Tirando o Léo Não Não Bora arrumar B.O. O meu namorado Ela não tinha... O meu namorado, Leonardo No terceiro mês Salve aqui pro Leonardo Oi, amor Quer participar? Não quero Ela é doida Mas é da escola É da escola só, viu? Ah, então não Eu gosto do meu vida Quero Do que, cara? Do meu vida O neguinho que ela tá pegando Ó Vai ser um salve pro neguinho? Qual que é? Eu gosto do meu vida Sou só do meu vida só Tá, mas fala o que é mais bonito do nosso intervalo Nosso intervalo não existe Na escola não existe Só tem gente feia Mas chega a próxima Feio, só tem feio Mas chega a próxima No presídio Horrível Então pronto Eu acho que é feio Eu sou só do meu vida só Dá um salve pro seu vida aí Te amo, vida Solta o meu óculos aí Tchau Tchau, Dica Pá Corra pra cá Corra pra cá Quer participar, meu amigo? Bora, irmão Quer ter o poder? Quer ter o poder? Olha aqui, ó Não, eu quero entrevistar, rapaz Você vai também, mano Fala aí Boa pra nós Qualquer pessoa mais bonita aí Sou eu, irmão Sou eu, irmão Mulher, mulher É Mas eu não sei, pai Você não fica reparando as meninas aqui nesse intervalo, não Pai, pensa aí Pai, pensa aí Do nosso intervalo? Nosso intervalo Fala o nome da menina Mas quem é? Mônica O nome dela é Mônica Eu acho ela mó grata Certo, irmão? Eu, a Mônica Ela é bonita Do nosso intervalo? É, do nosso intervalo É, do nosso intervalo Aqui, porra Volta aqui Volta lá, filha Porra Olha aí Olha aí Aponta aí, ó Você é bonita, menina Pronto Vou ser um entrevistador, parça Vamos aí Pode ser de qualquer um da sala Pode ir, pá Vamos ali entrevistar o parceiro ali, ó Fala pra cá, amigo Não, vai ter que ser um daqui, ó E aí, parceiro Deixa eu fazer uma entrevista com você aqui Aí, Douglas Deixa eu fazer uma entrevista com você, irmão Pode? Na sua opinião, quem é a menina mais bonita do nosso intervalo? Do nosso intervalo? Tem que ser da sala ou não? Pode ser qualquer um Tem que ser do nosso intervalo Calma, deixa eu pensar Ah, só vem na cabeça a raíça E a da escola? A menina mais bonita da escola, na sua opinião? Não, a 10 barra 10 Não, tem que falar o nome dela Melissa De que sala que ela é? Ah, não, aí não De que sala que ela é? Muita informação Não, manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela Muita informação Manda um beijo pra ela Aí, caralho Consegui, eu consegui, eu passei na entrevista Ei, eu passei na entrevista Manda um beijo pra ela Beijo pra uma coisa Aí, fala pra ela depois de novo Valeu, Digão Não, então, rapaziada Deixa eu finalizar aqui Então, rapaziada Vamos finalizar aqui mais um vídeo do canal do Digones Beijo pra vocês, tchau